Olá, uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio, uma excelente tarde para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Quinta-feira, 16 horas, horário do programa Espírito de Mulher. Quero obrigada pela sua sintonia, pela sua audiência, pelo seu carinho que nós sentimos, de onde quer que estejamos. Obrigada por estar aqui nos acompanhando em mais esta edição do Espírito de Mulher. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, eu quero já agradecer ao apoio dessa equipe de bastidores que está aqui nos auxiliando, agradecer a Bruna Paz por ter encaminhado o link do Zoom, essa ferramenta tão importante nesses tempos em que estamos vivenciando essa experiência, não é, na materialidade. Obrigada, Bruna, pelo apoio. Agradecer aqui a turma técnica, turma da técnica conosco, Fernanda Lima e também Rogério Palma. Gratidão, obrigada a vocês. Agradecendo aqui a Margarete, eu acredito que é Margarete, Margarete Papinelli, nos ajudando, atendendo ouvintes, sempre com muito carinho e respeito. O telefone do ouvinte é o 0800-979-5011. E o nosso WhatsApp, estou aqui ouvindo barulhinho do WhatsApp, né, o 011-996-433827. Margarete Papinelli, atendendo aí vocês sempre com muito carinho e respeito. Eu já vou trazer aqui, para dar-nos sequência do espírito de mulher desta tarde, ela, super poderosa, Maria Zilda Neto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilmar. É sempre uma alegria, né? Quinta-feira é um dia especial na minha semana, né? Porque estar aqui falando de um tema sempre muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso viver e poder, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão sintonizados conosco, né? Nos dando esse apoio, esse carinho de todas as semanas. Uma boa tarde para todos nós. E aí, eu já vou falar a frase? Já posso falar a frase? Pode, pode sim. Guilmar, aí eu acho que hoje eles... Hoje, quem está nos vendo, nos ouvindo, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para descobrir o nosso tema, né? Porque ela não dá uma dica muito clara, né? Diz assim, Quando não há conflitos interiores e a personalidade é forte, não há nada exterior que consiga efetivamente nos desarmonizar. Eu acho que isso dá vazão a muitos temas, né? Então, você que vai trazer para nós, né, Guilmar, o tema de hoje. É isso. Já se preparando para participar conosco. É isso aí. O tema do programa Espírito de Mulher desta quinta-feira é Transtornos Mentais. Vamos falar sobre este assunto? Teremos a sua participação. Nós vamos também colocar uma enquete na nossa página do Facebook, pois estamos ao vivo no facebook.com.br, TV Mundo Maior. E a pergunta é a seguinte, falar em transtornos mentais ainda é um tabu, na sua opinião? Nós vamos aqui já agradecendo o apoio a todo este direcionamento sobre o tema da nossa produtora Thais Cabenguelê, que fez aí o contato com a nossa convidada entrevistada desta tarde. Thais, obrigada pelo seu carinho, pelo trabalho realizado. Vamos agora trazer a nossa convidada com vocês, Hilda. Hoje a nossa convidada também já vai receber a nossa faixa de superpoderosa, porque quem participa do nosso programa passa a ser uma superpoderosa, e é com muita alegria que a gente conheceu hoje, né, virtualmente. Infelizmente a gente não está podendo conhecer as pessoas pessoalmente, mas estamos conhecendo-as virtualmente, e é com a mesma alegria, com o mesmo prazer. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, e a gente tem o prazer de trazer para conversarmos sobre este assunto, que é muito importante nos dias de hoje, principalmente, a Renata Ponce de Leon Ieno. Seja muito bem-vinda, Renata. Uma alegria tê-la aqui conosco para falar desse tema aqui bastante importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo? Muito obrigada, Hilda e Guilmar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, nós vamos falar a respeito deste tema tão importante, né, transtornos mentais. Até porque estamos vivenciando esse distanciamento social, a pandemia, temos também a oportunidade de trazer a questão do setembro amarelo, que é um período em que nós temos aqui como destaque o combate ao suicídio. São muitas questões que a gente vai poder abordar aqui com a doutora Renata sobre transtornos mentais. Então, para você que está aí nos acompanhando, você tem alguma dúvida, se não, entre no nosso Facebook, já compartilhe o link deste programa com um amigo, para que ele possa se apropriar deste conteúdo rico que nós vamos aqui oferecer para você. Vamos trazer a primeira questão para a doutora Renata, Hilda? Vamos, eu acho que nós vamos aproveitar a própria frase de hoje, até para perguntar para a Renata, se é possível não termos conflitos interiores nos tempos atuais, né, Renata? Porque você fala, se não há conflitos interiores e a personalidade é forte, nada pode nos desarmonizar. Mas isso ainda, ou seja, é possível nos tempos atuais, né? Será que tem alguém que não tem conflito interior? Você deve saber muito bem isso, que você deve atender um monte de conflitos aí, né? Olha, eu rebateria essa pergunta fazendo a seguinte questão. Por que deveríamos não ter conflitos? Como isso poderia nos ajudar? Porque eu penso o contrário, os conflitos servem para nós amadurecermos, crescermos, revisarmos algumas questões, alguns valores, e a partir disso termos novas condutas na nossa vida. Eu acho que o conflito é essencial. Ah, então, a gente já pode até aproveitar, né, Guilmar, e colocar um pouquinho de doutrina espírita aí, porque a dor é assim mesmo, né, que nessa vida que nós vivemos, né, não existe a possibilidade de nós vivenciarmos essa existência, ou as existências, né, enquanto estamos aprendendo, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de dificuldade. E elas servem efetivamente para o nosso aprimoramento espiritual. Então, eu acho que você foi felicíssima nessa contra-pergunta, porque é isso mesmo, né, eu acho que até consola a todos nós, porque as pessoas falam, nossa, mas será que só eu tenho esses problemas? Não, eu acho que é uma coisa natural no nosso evoluir, não é mesmo? Sem dúvida alguma, sem dúvida, perfeito, Isilda. E a partir disso nós temos diversas construções, né, a nível pessoal, profissional, eu acho que o desafio é sim, importante e imprescindível, é claro que, de uma maneira que esse sujeito consiga lidar com essas adversidades, de uma maneira saudável e produtiva. Quando você fala dessas, dessa capacidade que o indivíduo tem de levar, né, a situação que está vivenciando aí de uma forma produtiva, Renata, nós estamos, neste momento, já quase seis meses, não é, aí em distanciamento social, desde o mês de março, finalzinho de março, lá para o dia 20 de março, as pessoas estão aí em distanciamento social, são muitas as questões de transtorno que surgem a partir deste distanciamento? Sim, com certeza. Nós temos uma grande vulnerabilidade para pessoas que já possuem algum tipo de transtorno, seja ele qual for, de humor, transtornos ansiosos, mas também essa condição que nós estamos vivendo traz uma atmosfera de desesperança, desespero, tristeza, luto, muitas vezes, e isso, em certa maneira, pode despertar em nós sentimentos de ansiedade e diversas outras questões, né, tristeza como mencionado, cada um vai reagir de uma maneira diferente a essa situação. Então, a pandemia pode agravar essa situação, é isso que você está falando, Renata, é isso? Sim, exatamente. Como é um momento tido como crise, né, há um desequilíbrio, uma desestrutura na rotina do sujeito, e, portanto, isso pode trazer impactos na vida emocional desse sujeito, sem dúvida alguma. E, assim, será que a gente poderia dizer que tem algum mecanismo, alguma coisa que possa aliviar isso nessas pessoas? Lógico que a gente não vai dar conta de acalmar e de tratar todas as pessoas, porque não é possível, né, mas aquelas que procuram ajuda, existe alguma coisa, algum mecanismo que possa aliviar essa ansiedade, ou essa tensão, ou até mesmo, às vezes, vai por uma depressão, né, então, até mesmo algumas doenças físicas, porque a ansiedade pode causar algumas coisas físicas também, alguns males físicos, não é mesmo? Sim, com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, para observarem a questão da intensidade da frequência, né, e, a partir disso, então, procurar a ajuda de profissionais especializados da saúde mental para ter um suporte nesse sentido. Mas, também, as pessoas podem adotar hábitos saudáveis, ter um estabelecimento de rotina para auxiliar a lidar com esse momento, utilizar-se de recursos de enfrentamento, então, aproximar-se de pessoas como da rede de apoio, familiares, amigos, seja qual for a rede de apoio para essa pessoa, se essa pessoa, esse indivíduo tem algum tipo de crença religiosa, também ter esse suporte, enfim, tudo do ponto de vista saudável e benéfico. Nós temos um profissional da área de saúde que faz parte da programação da Boa Nova, né, e do doutor Aldenis, ele é psiquiatra, e ele, recentemente, fez um programa, semanas atrás, que é o Jesus e o Lobos, com o tema A Próxima Onda da Pandemia, que é a onda onde as pessoas realmente vão precisar buscar o atendimento psicológico, terapêutico, porque todas essas experiências, os desafios que estamos aqui passando, como você mesmo citou, né, Renata, é luto, é ansiedade, é medo, as pessoas vão precisar, e nós somos de uma época em que procurar um psicólogo, um psiquiatra, era algo que era meio que tabu, né, as pessoas falavam, não, eu não tô doido, eu não preciso disso, e hoje em dia vai ser uma ferramenta muito importante para que as pessoas possam, consigam aí se instrumentalizar para seguir com a vida aí nesses próximos períodos. O que você acha disso, Renata? Perfeito, ainda há um grande tabu acerca das questões voltadas para a saúde mental, mas penso que isso vem melhorando com o decorrer do tempo, felizmente. nós damos tanta importância para a saúde física e, por que não, para a saúde mental, que está diretamente integrada com essa, né? Então, assim, é importante fazermos esses tipos de debate justamente para estimular as pessoas a observar-se em primeiro momento, observar entes queridos e, acima de tudo, procurar ajuda. Aí eu aproveito isso que você falou para perguntar o seguinte, nós podemos fazer uma análise, a gente consegue, será que nós conseguimos fazer uma análise para sabermos se nós estamos lidando mentalmente, como que nós estamos lidando mentalmente com essa pandemia? Por exemplo, eu quero saber se eu não estou estressada, eu quero saber se eu não estou ansiosa, eu quero, eu não, será que eu consigo avaliar ou eu preciso de um profissional? Dá para ter uma noção, né? Se eu preciso de ajuda ou não? A resposta para essa pergunta é muito delicada, mas é importante observar se houve algum tipo de comprometimento na rotina no sentido de, dessa pessoa, não ser mais funcional em suas atividades. Partindo do pressuposto que essa pessoa está com um nível de sofrimento muito intenso e não está conseguindo, por si só, a partir dos seus recursos de enfrentamento, lidar com essa situação. E aí, sim, é importante a entrada de um profissional para que ele faça a devida avaliação e, se necessário, entaminhamento para outros profissionais também. Muito importante a atuação da equipe multiprofissional em determinados transtornos, em determinados cenários. O nosso tema de hoje, Renata, ele não é especificamente o suicídio, estamos falando sobre transtornos, mas nós sabemos que, neste período, aumentou muito o número de casos. Nós sabemos que o suicídio, ele é até, em 90% dos casos, ele pode ser, de repente, evitado, quando nós temos este olhar para aquela pessoa que está passando por essa dificuldade, mas eu gostaria que você passasse para a gente se é possível determinar um perfil de quem tem a tendência de cometer suicídio. Isso é possível? Do meu ponto de vista, isso seria algo reducionista e até, muitas vezes, poderíamos criar algum tipo de estigma. Portanto, o que eu sugiro é sempre ficarmos atentos aos nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Esse, sim, é o verdadeiro parâmetro e, a partir disso, como eu mencionei anteriormente, a procura de um profissional adequado. Uma outra coisa que eu acho interessante te perguntar, eu estou aproveitando para tirar minhas dúvidas, viu, Renata? Mais do que, acho que, das pessoas. Eu tenho uma coisa assim, é normal, é normal ter medo de alguma coisa que te causa, que para você é assustador. Por exemplo, a pandemia, para algumas pessoas, é uma situação assustadora. Elas passam a ter medo, né? Então, elas deixam de fazer algumas coisas por conta do medo da pandemia, enfim, ou de qualquer outra situação. Então, para trabalhar esse medo, Renata, o que eu devo fazer? É importante que eu reconheça o porquê que eu tenho medo? Por exemplo, eu estou com medo da pandemia porque eu tenho medo de me infectar, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar com sequela. Isso é importante ou não é importante? Porque tem pessoas que não têm acesso, por exemplo, a uma psicóloga, né? Mas estão ouvindo, estão vendo você falar. Então, será que elas têm algo que elas possam fazer para se ajudar, né? Sim. No primeiro momento, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que o medo, a ansiedade, alguns sentimentos são desagradáveis, porém podem ser funcionais. O que eu quero dizer com isso? Que o medo e a ansiedade, elas são mecanismos protetivos até para o ser humano. É isso que vai fazer com que a gente tenha cautela com a nossa integridade física e psíquica, certo? Mas há, sim, formas de controlar esse medo desde que a pessoa tenha uma auto-percepção e um autoconhecimento em primeiro momento. Essa é a primeira premissa que eu diria que seria importante nessa situação. Em segundo momento, sempre conversar com as pessoas a respeito, procurar a rede de apoio, que traz, sim, muito auxílio nesse sentido. E terceiro momento, nós temos, sim, uma grande rede de apoio do SUS também, que disponibiliza profissionais da área da saúde mental que possam atender essas pessoas. Porque, a partir disso, se é algum tipo de transtorno que foi desenvolvido por esse sujeito, precisa de técnicas especializadas e de um profissional capacitado para lidar com isso. Tem algumas participações de ouvintes que eu gostaria de trazer? Desculpe, Zildinha, só para que possamos prestigiar os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando aqui pelo facebook.com.br TV Mundo Maior. Eu vou aqui compartilhar com você, com a doutora Renata. Quem está aqui no Facebook, Tânia Lopes Maier, dizendo boa tarde, está aqui nos acompanhando. Ela diz bravo, colocou aqui um bife, bateção de palmas, dizendo bravo pelo tema. Obrigada, viu, querida, pela sua participação. Lilita Mires, também presente. Aqui conosco, Maria Garcia Geraldo, aqui no nosso Facebook. Gustavo Tavares diz, obrigada, Guiomara, eu trabalho com mulheres trans, mulheres HIV, mulheres ativistas. Abraços a vocês. Obrigada, Gustavo, pela sua participação. Doralice Santos conosco. João Ferreira, dizendo boa tarde, gente. Deus ama todos vocês. Obrigada, João, pela mensagem. a Elisa Georgina, lá de Itanhaém, também nos acompanhando. João Ferreira, também aqui, Sape Pereira, compartilhando aqui o programa com amigos. Também, Terezinha Rosa, boa tarde. Gratidão, estou em Monte Carmelo, Minas Gerais. Gratidão, Terezinha. Isilda Sebastian, olá, boa tarde. Estou aqui, aprendizados mil beijos. Obrigada, Isilda, sua chará aqui participando. O Rodrigo Silva, diz assim, boa tarde a todas, a todas e todos, ele diz, não deveríamos criar uma imagem com um eufemismo para disseminar esse conhecimento ao grande público e dissolver este tabu? Ou seja, os distúrbios mentais são como um instrumento musical, desafinado. Reconhecer, procurar e aceitar ajuda, abraços. É por aí, não é, Renata, o que o Rodrigo disse? Para acabar aí com este tabu, para que nós pudéssemos trazer este tema transtornos mentais de uma forma didática como nós estamos aqui buscando fazer hoje. Perfeito, muito bem colocado e parabenizo vocês pela iniciativa de tratar de um tema extremamente relevante e cada vez mais importante que se sobressai cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia. mas sim, quanto mais falarmos sobre a questão, melhor é. Prazer à tona, né? E também validar os sentimentos das pessoas, as opiniões, podermos discutir a respeito, claro, sem dúvida. Você acha, Renata, que a pandemia, esse, todo esse, essa situação que nós estamos vivendo, nós entendemos que ela também vem não só para nos assustar, mas para mudar valores, né? Porque eu acho que nós estamos numa fase que a gente precisa mudar alguns valores que não estão mais, né, nos servindo, não estão mais sendo produtivos para a nossa evolução, para o nosso viver e para o nosso conviver, né? Então, você acha que essa mudança de valores pode ajudar na diminuição dos conflitos? Porque eu vou, então eu vou, talvez, me desprender um pouco mais de valores materiais, de coisas materiais, eu vou me relacionar com um pouco mais de respeito ao próximo, isso pode ajudar a diminuir conflitos na nossa vida? Ou pode aumentar os conflitos? Porque eu falo, eu não quero mudar, né? Eu quero continuar. O que é melhor, o que isso pode trazer de benefício? porque eu acho que toda dificuldade, como nós falamos no começo, traz aprendizado, né? O que que você, como uma psicóloga, que vê infinitos problemas, infinitos conflitos, né? Poderia deduzir ou extrair disso, né? Uma lição nessa pandemia, né? Não sei se eu estou complicando um pouquinho a sua vida, né? Mas... Imagina! O seu conhecimento, né? Claro, imagina, imagina, é um prazer. Olha, Isilda, isso vai depender de como cada sujeito lida com a situação e principalmente eventos estressores e adversidades. É claro que um momento de crise como esse, seja ele, a pandemia, seja uma situação a nível social, um impacto econômico, enfim, não deixa de ser uma oportunidade dos indivíduos, das pessoas, terem um momento de aprendizado, como eu disse anteriormente. E isso é muito visto na minha prática hospitalar e clínica também, onde as pessoas que, porventura, adoecem e se veem internadas em um hospital passam a repensar em algumas questões e terem outros tipos de condutas na vida a partir dessa experiênciação de sofrimento. E não foi diferente no momento da pandemia. Então, pude perceber que, sim, houveram muitas mudanças positivas, inclusive, onde houveram aproximações de vínculos, de laços de afeto, as pessoas começaram a dar mais valor para coisas realmente valiosas, que são os laços humanos, e deixaram de lado as coisas mais supérfluas, sem dúvida. Para você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2020, eu, Guilmar, junto com a Maria Zilda, estamos aqui recebendo a doutora Renata Ponce de Leon e Hieno, é isso, né? Ela que é psicóloga clínica, estamos falando sobre transtornos mentais. Eu tenho aqui uma pergunta para você, Renata, pessoas com transtornos, elas ainda são discriminadas, de repente, até dentro da própria família? Porque, por exemplo, você tem um amigo que tem um transtorno mental, a pessoa tem uma esquizofrenia, de repente, está medicada, está vivendo super bem, sem problema nenhum. E, por vezes, essa pessoa, ela acaba sendo discriminada por amigos, pelos familiares, isso acontece? Sim, Guilmar, infelizmente, este ainda é um cenário que vivemos e justamente por essa razão que temos que promover esses tipos de conversa, porque o que faz as pessoas terem preconceito e ainda ser um tabu é justamente a falta de conhecimento sobre a temática. Muito bom. Agora, eu queria saber, sabe o quê? O que leva, você fala que você é uma psicóloga hospitalar, nós estamos acostumados a ouvir que a psicóloga atende no consultório, aos problemas de depressão, aos problemas de relacionamento, ansiedade, parece que são coisas menores, não menores assim, mais simples de serem resolvidas. O que que se resolve, o que que uma psicóloga resolve num hospital, porque chega a esse ponto de ter que ser internado para ser tratado, é isso, Renata? Eu queria até juntar uma questão a essa perguntinha da Isilda, Renata, neste momento você está trabalhando na linha de frente dos hospitais? Sim, estou, sim, estou. Olha, quando você diz sobre precisa chegar nesse ponto, você diz do adoecimento físico ou psíquico? O psíquico, o psíquico, porque, nossa, o psíquico é uma coisa assim, tem que ser uma coisa para mim muito grave, sabe, eu não entendo, eu não sei, não estudei, então eu falo assim, eu já fiz uma terapia com uma psicóloga, mas por uma coisa familiar, uma coisa que era, talvez para a psicóloga, simples de resolver, porque resolveu, né, agora, o que me faria ter que ser internada num hospital para ser tratada? Exato, essa questão que você está abordando, Isilda, é voltada para a internação psiquiátrica, que não é a que eu atuo, a que eu atuo, eu desempenho um papel em hospital geral, eu atuo em diversas especialidades médicas, em pessoas que adoecem fisicamente, muitas vezes emocionalmente, em função desse contexto. Certo. Mas não sei se vocês têm conhecimento de qual que é a atuação do psicólogo hospitalar, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho a respeito. Ah, é bom, porque para mim é uma novidade, entendeu? Eu já ouvi falar de fonoaudióloga no hospital, de fisioterapeuta, mas de psicóloga, para mim, é uma novidade, é psicólogo hospitalar, né? E até neste momento, né, Isilda, em que as pessoas estão internadas, neste momento de, com o COVID, as pessoas não podem receber visitas, então, de repente, você está sendo mais atuante neste sentido? veja, quando uma pessoa se defronta com um adoecimento, há uma quebra, uma ruptura da rotina desse sujeito, É uma pessoa que previamente, possivelmente, era ativa, e se vê ali algumas limitações, né? E também há um luto daquele corpo saudável que, neste momento, está adoecido, no primeiro momento. Além desses impactos emocionais, o distanciamento da rotina, a família também sofre esse impacto por ter um ente querido ali internado no hospital. É muito difícil a vivência dentro, vivência dentro de um hospital, né? Você está longe de tudo, de todos, principalmente agora, neste momento de COVID-19, há uma sensação de desamparo muito grande, incertezas com relação ao prognóstico, como que vai ser, como que serão os próximos passos com relação à internação e, possivelmente, o tratamento. Então, é de suma relevância a atuação do psicólogo hospitalar, porque ele vai atuar com o paciente, que muitas vezes pode estar lá em desequilíbrio emocional, não são todos, obviamente, tem algumas pessoas que conseguem com os próprios recursos de enfrentamento lidar com aquela situação, ou, porventura, algum paciente que não está conseguindo sozinho e precisa de um suporte psicológico. E ele pode demonstrar isso de várias formas, obviamente. Então, ele pode não ter uma boa adesão ao tratamento, isso comprometer o cuidado dele, ele pode ter dificuldades para se adaptar com relação à internação, dificuldades na compreensão quanto ao quadro clínico e comunicação com a equipe. Então, o psicólogo hospitalar, ele vai atuar diretamente com o paciente, com a família e com a equipe, sempre nesse tripé. Com a equipe, facilitando a comunicação, né, entre paciente, família e os profissionais, ajudando nessa mediação, um paciente fornecendo um suporte visando o melhor cuidado dele, diminuição do sofrimento, maior adesão e também uma maior adaptabilidade com relação à internação e acolher esses familiares que também estão em sofrimento, principalmente agora, muito bem citado, Guilmar, com essa questão do isolamento dos pacientes por covid-19. Tem algumas participações de ouvintes aqui, eu quero compartilhar com vocês, Hilda, com você, Renata, pessoal que está aqui nos acompanhando pelo facebook.com barra tv mundo maior, deixa eu trazer aqui esse carinho das pessoas que estão aqui nos acompanhando. A Helene Stroder, da Vila Carrão, diz assim, boa tarde, super poderosas, muita paz e luz a vocês, obrigada Helene pelo seu carinho de sempre. Rodrigo Alves, ele diz assim, às vezes somos uma harpa no meio de uma bateria de escola de samba e nem estamos desafinando, só que não estamos em harmonia com o meio, aqui o Rodrigo Silva participando. Também aqui conosco, Shirley, Shirley, ela diz assim, tão boa abordagem deste tema, são tantas as depressivas, as pessoas depressivas precisando de uma palavra, obrigada Shirley, aí o Daviana diz boa tarde a todos os ouvintes e trabalhadores, Paulo Viana também conosco, bem, vos desejo muitas alegrias, a Shirley diz assim, quanto à enquete, respondi que sim, que transtornos mentais ainda são tabu, isso não reflete o que eu penso, reflete o que eu vejo, a Shirley aqui participando conosco pelo Face, Antônia de Fátima Zamarelo também conosco, Divarci, bom, muito bom, o tema, muito esclarecedor, Silvia Torres conosco, Wilson Domingues, boa tarde, Guiomara e Zilda, Renata e todos os ouvintes e telespectadores, um tema muito oportuno, Wilson, que é comunicador da Boa Nova, obrigado Wilson, pelo carinho, Silvia Torres, dizendo parabéns, doutora Renata, aqui, pessoal mandando carinho para a doutora Renata, a Ivelize Maria Souza também, estas as participações, mas o nosso ouvinte lá de Goiânia, ele também mandou uma mensagem, o Daniel, deixa eu só buscar aqui, olha, ele diz assim, boa tarde, amigas, por trabalhar em saúde mental, já está bastante compreendido que ninguém está isento de sentir algo que mereça cuidar dos médicos, psicológicos, ao transtorno mental, passando a respeitar com carinho quem trate, discernindo que é da pessoa e que é um transtorno, aqui o Daniel de Goiânia, bacana, não é, Isilda, as participações? Sim, eu acho interessante, porque quem de nós não tem aí um conflito interno, você pode até esconder, você pode até esconder das pessoas, mas você não consegue esconder de si próprio, então você tem que resolver o problema, e nós só seremos espíritos evoluídos quando nós não tivermos mais conflitos, só que isso acho que ainda vai demorar um pouquinho pra, nós vamos precisar muito das psicólogas, como a Renata e como a Renata e como a Renata por aí, né? Agora, Renata, como que você faz pra você se manter equilibrada? Então, tivemos sim muitos profissionais adoecidos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e é imprescindível aí um aumento do cuidado, procura também, psicólogo também faz terapia, é muito importante, estabelecimento de rotina, como eu disse anteriormente, hábitos saudáveis, encontrar atividades prazerosas, pra ter também momentos de descompressão, de expressorização, de toda essa atenção que esse profissional e todos os indivíduos possam, porventura, estar atravessando nesse momento. tem uma pergunta que eu quero trazer aqui pra você, Renata, ela é da Maria do Carmo de Curitiba, Paraná. Ela diz assim, quando uma pessoa no dia a dia não aparenta ter um transtorno, mas quem convive de perto consegue observar que as atitudes não estão dentro da realidade, quando podemos identificar se a atitude como mentira, oportunismo, arrogância, entre outras, é um transtorno ou é da personalidade da pessoa que às vezes se passa por doente quando é chamada a realidade ou a responsabilidade. Isso pode ser uma característica de esquizofrenia? Quem pergunta aqui é a Maria do Carmo de Curitiba, Renata. Obrigada pela pergunta, Maria do Carmo. Veja, quem vai fazer esse tipo de diagnóstico, se é algum tipo de transtorno, se é uma questão psicológica que essa pessoa precisa e gostaria de lidar de maneira melhor com isso, será o profissional. O que nós podemos ficar atento em relação à nossa rede de apoio, nossos pares e familiares, são mudanças bruscas de comportamento. Aí sim, pode nos dar indícios de algo que algo não vai bem aí. Então, nós temos comunicações não verbais e verbais das pessoas quando há algum tipo de desequilíbrio na vida desse sujeito. Fica até para a gente, para a gente até de repente trazer um pouquinho mais de exemplos sobre isso que você disse, Renata, de repente uma pessoa que sempre foi correta, sempre faltou sua vida na verdade, passa a ser uma mentirosa a todo instante, como a própria pergunta aqui da Maria do Carmo, se a pessoa mente, às vezes a pessoa tem o hábito de repente de trazer essa característica, mas quando é ao contrário, a pessoa está sempre correta e passa a mudar muito bruscamente, daí sim temos que ter esse olhar enquanto rede de apoio mais atento em encaminhá-la para um tratamento. Acima de tudo, precisaria entender se o desconforto maior é para essa pessoa que está vivenciando a situação ou para o outro, primeiro de tudo. Em segundo momento, sempre validar o sofrimento do outro, sempre propor um espaço de escuta para sua família, para os seus entes queridos, para conseguir acolher aquilo que pode porventura ser dito e a partir daí então tomar as devidas providências. Renata, existe diferença de transtorno mental e conflito emocional, eles estão próximos, eles são diferentes, um é mais grave do que o outro, como é isso? Até para a gente ficar sabendo se eu tenho um conflito emocional ou se eu tenho um transtorno emocional e tal, né? E Zilda, conflito emocional todos nós temos em certa medida, emocional, no âmbito profissional, enfim, são os desafios que precisamos passar, né? E passamos que é isso que faz amadurecermos. O transtorno mental, ele é reconhecido por um profissional, ele é avaliado e reconhecido por um profissional de saúde mental e ele passa a ser algo patológico que precisa aí de um cuidado multi para que essa pessoa consiga depois por si só lidar com os desafios da vida, mas se em algum momento da trajetória de vida desse sujeito há um desequilíbrio muito grande em que essa pessoa não consegue desempenhar suas atividades antes habituais, precisa sim aí de uma entrada de um profissional para ver se realmente tem algum tipo de diagnóstico e fornecer o devido tratamento. Então, são coisas totalmente distintas, os conflitos são positivos em certa medida, desde que saibamos aprender com essas situações e o transtorno já vai ter uma frequência e uma intensidade muito maior do sofrimento e com os recursos de enfrentamento que esse sujeito tem, ele não vai conseguir lidar por si só e vai precisar de um suporte externo, digamos assim. Tem mais uma pergunta aqui para você, Renata, é a Domingas de São Paulo, ela diz assim, boa tarde doutora Renata, eu tenho reumatismo e estou com inflamações nas articulações, mas estou com muito medo de ir ao médico, sinto que pode ser um transtorno, ela pergunta, sinto que pode ser um transtorno mental, eu estava passando por terapia, parei devido à pandemia, porque agora tem que pagar, mas não posso, eu era muito ativa, não parava, agora me sinto desanimada, Domingas de São Paulo, Renata. Olá, Domingas, olha, você estava no caminho certo, digamos assim, você estava tendo um suporte psicológico aí, como eu disse anteriormente, o medo ele tem uma função em nosso sistema, certo? Só que pensando a nível racional, o fato de você não procurar um auxílio médico pode trazer outras questões futuramente, então não me parece uma saída tão adequada, agora se é o medo que está te impedindo de lidar com essa situação, talvez seja interessante procurar um suporte a nível psicológico e se necessário psiquiátrico para que você consiga lidar melhor com esse medo e a partir daí ter uma adesão melhor ao tratamento. Você já teve casos, Renata, que você teve que encaminhar para o psiquiatra? Existe essa confusão com as pessoas? Com certeza, as pessoas ainda confundem, mas sim, infelizmente, faço parceria com muitos psiquiatras e vice-versa, e isso é muito saudável, não só com, as pessoas acham que só a saúde mental se limita a psiquiatra e psicólogo, não, nós temos terapeutas ocupacionais, hospital, toda equipe entra em ação ali para prover um bom cuidado, então sim, sem dúvida, é muito importante cada um desempenha o seu papel na medida da sua especialidade profissional, e o diálogo entre esses profissionais é extremamente rico. Interessante seria que isso, se todas as pessoas tivessem acesso a esse tipo de tratamento, porque quando a gente fala assim, eu acho que é um tabu ainda mesmo a terapia psicológica, ir a um psicólogo, nossa, por que eu vou psicólogo? ele vai resolver o meu problema, ele não sabe da minha vida, não é mais ou menos assim que as pessoas ainda pensam? Sim. Isso também, eu já pensei assim, e quando fui, fui totalmente desagradada, eu tive que ir, fui meio forçada, e depois achei ótimo, porque me ajudou muito, né, então eu acho que hoje, se a gente tivesse esse esclarecimento que você está nos dando, essas diferenças, né, de transtorno, de conflito, o que faz um psicólogo, o que faz um psiquiatra, que isso é natural na vida, que isso faz parte da nossa evolução, do nosso aprimoramento espiritual, não só físico, mas efetivamente espiritual, eu acho que seria muito bom. Eu falo assim, vamos torcer, né, esperar que esse período de conflitos aqui, de transtornos, de medos, de sensações, de insegurança, tragam, né, para nós, esses valores importantes, né, não só como, como, não só como oportunidade financeira, né, Renata, porque é lógico que todos nós precisamos do trabalho, mas como oportunidade de melhorar o mundo, né, eu acho que vocês podem ajudar as pessoas a melhorar o mundo, né, então eu acho que é interessante isso, seria bom, seria bom. Olha, Isilda, belíssimo o que você disse e fico muito grata, mas o psicólogo, ele não traz a felicidade ou a resolução de problemas, nós tentamos instrumentalizar os pacientes a conseguir lidar melhor com o sofrimento, e é essa a intenção da psicoterapia, né, a pessoa ter um autoconhecimento melhor, fortalecer os recursos de enfrentamento e conseguir ter menos sofrimento aí na vida, desempenhar as funções da maneira adequada, construir família, ou se não quiser construir família, ter um bom desenvolvimento no trabalho, enfim, vai depender dos valores de cada pessoa. E voltando à questão do psiquiatra, só para deixar claro aqui para o pessoal, se porventura alguém não tivesse discernimento ou conhecimento, o psicólogo, ele vai cuidar das questões emocionais, e o psiquiatra, ele também muitas vezes faz um acolhimento, né, desse sofrimento, também em alguns casos faz, em alguma abordagem, por exemplo, a TCC, mas eles, sumariamente, eles prescrevem medicações, até para uma reorganização química desse sujeito, e por consequência dos pensamentos, para ter um melhor aproveitamento da psicoterapia. Então, essa história de que, ah, terapia é só para louco, psiquiatra é só para louco, está fora de moda. Deixe-me trazer outra perguntinha para a Renata, desculpe, Zildinha, é o Hugo Ferraz de Belo Horizonte, ele diz assim, pessoas que não sentem empatia pelo outro, e não se arrependem em maltratar ou humilhar os outros, pode ser considerado alguém com algum transtorno? Hugo Ferraz de Belo Horizonte, Minas Gerais, Renata. Hugo, seria muito antiético da minha parte fazer um julgamento apenas com uma frase sua, precisaria avaliar qual que é o histórico de vida dessa pessoa, como é que ela está atualmente, como ela lida com as situações da vida dela, então, infelizmente, não posso te responder essa pergunta só com este elemento. Até porque, né, Renata, às vezes o que nós, a pessoa fala sobre nós, fala mais sobre nós do que a própria pessoa, a gente tem que ter esse cuidado. E eu vou trazer o resultado da enquete, olha, 68% das pessoas que participaram da enquete diz que sim, ainda continua sendo um tabu falar sobre transtornos mentais, e 32% de pessoas que participaram disseram que não. Nós temos três minutinhos aí, dá para você falar mais uma frase, Zildinha, a gente passar a palavra para a Renata para a gente encerrar. Não, não, peraí, deixa eu virar a folha aqui que eu virei a folha, peraí. Ah, diz, vira a folha, traga aí uma frase. Eu queria falar com a Renata que o que eu quis dizer para você, Renata, é que a gente pode associar a ciência com a religião, e você nos ajuda a discernir, a audação também nos ajuda a religião, mas a ciência também. Então, é esse que eu parabenizo vocês pelo trabalho importante que vocês têm. Muito obrigada. Vou aproveitar e dizer, não são orações ou rituais em si que nos proporcionarão a cura, mas sim as transformações interiores motivadas por tais orações e reflexões. Então, aqui eu junto a ciência com a religião, você dando todo um apoio psicológico juntamente com a religião, com a religiosidade, você consegue a sua cura. Então, eu acho que é isso. Claro, e Zilda, a crença religiosa para muitas pessoas tem um papel muito importante no fortalecimento e enfrentamento da vida. Eu acho que, acima de tudo, o que é importante na vida de um sujeito é a atribuição de sentido e significado na vida. Dá tempo de falar rapidinho? Tem um psiquiatra austríaco que se chama Viktor Frankl. Ele escreveu um livro quando ele passou por uma época muito difícil na vida dele e ele, a partir de uma história de sofrimento que ele vivenciou um momento, momentos muito difíceis na vida dele, ele escreveu a seguinte frase, que foi num campo de concentração nessa vivência dele, escreveu a seguinte frase, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. e isso é muito único e subjetivo e cada um por si só vai descobrindo no decorrer da vida, é claro que a psicoterapia pode auxiliar nesse autoconhecimento, mas isso é muito individual de cada um. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Maravilha! E é com essa frase que a gente vai terminar o programa Espírito de Mulher. Você fala desta pessoa Victor Frankl, ele é a pessoa com quem o doutor Aldenis Leite faz o programa, a partir dos ensinamentos dele que nós temos o programa Jesus e o Logos. Olha que bacana! Obrigada, pela sua participação aqui conosco, viu Renato? Uma alegria! Eu que agradeço, é um prazer. Muito obrigada! Foi um prazer conhecê-la, obrigado pelas suas orientações e assim, contamos com você em outras oportunidades quando a gente vai precisando e vai convidando, tá certo? Estou à disposição, muito obrigada! Nós é que agradecemos, Renata, agradeço a vocês, Ildinha, quero agradecer a Thais Cabenguelê, nossa produtora, obrigada Thais, obrigada Bruna, Fernanda e também ao Rogério, agradecer a Margarete Parquinelli, toda essa rede de apoio, falávamos aqui sobre rede de apoio, que nos permitiram chegar tão longe, em tantos lares, agradecer a todas as participações do Face, também pelo nosso WhatsApp, o programa Espírito de Mulher dessa quinta-feira está terminando, na próxima semana em diante, Ildinha vai ter outros companheiros que eu estarei em férias, mas todo mundo vai receber aí a faixa de superpoderosa, não é, Ildinha? Bom descanso, né? Bom descanso, né? Obrigada, Ilda, obrigada, Renata. Tchau, tchau. Até a próxima semana com mais um Espírito de Mulher. Tchau, tchau. Começa agora Espírito de Mulher e aí e aí